Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 29 de novembro e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, vou ser informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Confira os destaques desta edição. Projeto aprovado na Câmara destina recursos para programas ambientais. Proposta era a reivindicação do Conselho do Meio Ambiente. Projeto que institui o Programa Vizinhança Solidária em São José é aprovado pela Câmara. Flashback em ritmo de festa. Evento Retro Parque agora faz parte das comemorações oficiais da cidade. Você sabia que também pode propor projetos de lei aqui na Câmara? Saiba como na reportagem que preparamos para você. E no Jornal de Hoje, você também confere mais uma entrevista da nossa série especial com os vereadores sobre o balanço de mandato. Hoje é a vez da vereadora Dulce Rita. Seja muito bem-vindo. O Diário Legislativo está no ar. O Meio Ambiente é uma preocupação de todos os gestores públicos que aqui em São José ganhou um reforço a mais. Um projeto aprovado na Câmara vai destinar ao Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos da cidade a verba arrecadada pelo ICMS Ecológico em São José. O objetivo é garantir o desenvolvimento de ações de proteção ambiental no município. Com a aprovação do projeto de lei de autoria do vereador Carlinho Chaca, o valor arrecadado pelo ICMS Ecológico em São José dos Campos será destinado automaticamente para o Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos. O objetivo da proposta é assegurar que a cota do imposto seja garantida para o desenvolvimento de projetos ambientais na cidade. Gostaria de agradecer pela aprovação do projeto de lei que destina recursos para o Fundo Ecosistêmico. Foi uma discussão que aconteceu no Conselho de Meio Ambiente, foi feita até uma Câmara Técnica para preparar esse projeto. Então, agradecer a aprovação. O Fundo de Serviços Ecosistêmicos foi criado em 2013 e consiste na remuneração de proprietários de áreas rurais que dediquem parte da terra para serviços de conservação e proteção ambiental, como, por exemplo, preservação de nascentes, estabilidade do solo e controle de pragas enchentes. A proposta de destinar o ICMS Ecológico ao fundo é uma reivindicação do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Em agosto do ano passado, o grupo se reuniu com vereadores pedindo a destinação exclusiva da verba. O ICMS Ecológico é um mecanismo que permite aos municípios acesso a parcelas maiores do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços em razão do atendimento de determinados critérios ambientais. As músicas das décadas de 70, 80 e 90 marcaram gerações até hoje e são tema da festa Retroparque. O evento, aberto a todo o público, agora faz parte das festas oficiais de São José. Confira. Uma festa para relembrar e dançar músicas que fizeram sucesso nos anos 70, 80 e 90. Essa é a proposta do Retroparque, um evento que agora faz parte do calendário oficial de festas e comemorações do município. A gente é da época dos anos 80 e 90. Eu sou do setor cultural, dançava nas pistas, nas principais casas noturnas de São José dos Campos e com isso a gente viu que chegamos aos 40. E nada melhor do que a gente fazer uma festa para celebrar a nossa história na cidade. Que praticamente dos anos 80 e 90 tinha umas 10 casas noturnas, que eram todos os finais de semana, um grupo de jovens, dali se formou bailarinos, dali se formou produtores cultural. E a gente fez a primeira festa reverenciando. A gente não esperava que ia ter uma aceitação tão grande. E a gente viu que essas pessoas têm hoje projeto para jovem e para idoso. Mas nós que estamos na meia-idade, nós precisamos de projeto e de gestão nessa área. Daí surgiu o projeto Retroparque. A gente está fazendo uma vez por mês, uma festa completamente gratuita, orgânica. Nós mesmos que tomamos a iniciativa, fazemos um coletivo, financiamos, pegamos recursos, alugamos palco, som e estamos desenvolvendo aí. E a prefeitura cede simplesmente os espaços, né, que está aberto para a sociedade. Com entrada grátis, toda a família poderá participar. As festas serão realizadas em parques públicos. O projeto de lei da vereadora Amélia Naomi foi aprovado na Câmara por unanimidade. E é uma atividade gratuita, interessante, junto à família, né. Então, eu estou colocando no calendário para dar continuidade a esse espaço, né, de lazer, de cultura, de música, de alegria, aqui para São José dos Campos. E no próximo bloco, vereadora Dulce Rita faz balanço sobre o mandato aqui na Câmara. É a nossa entrevista especial de estúdio com os parlamentares. A gente volta já. Estamos de volta com o Diário Legislativo. Na nossa entrevista de hoje da série especial de balanço de mandato, conversamos com a vereadora Dulce Rita. Confira como foi o bate-papo com a repórter Vivian Escatolim. Olá, hoje o nosso bate-papo é com a vereadora Dulce Rita, que está concluindo o quarto mandato aqui na Câmara. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio, viu, vereadora? Eu que agradeço pela oportunidade. O que a gente pode destacar nesses últimos quatro anos, nesse mandato? Bom, esse mandato eu acho que foi diferente dos outros, né, porque nesse mandato eu trabalhei como oposição. Não inventar a história, mas simplesmente passando a fiscalizar os atos dos executivos. Então, sempre à noite, de dia, qualquer hora, estava lá nos postos de saúde, na UPA, no pronto-socorro, para saber o que estava acontecendo. Começamos a receber muita reclamação. Inclusive, uma das primeiras aqui, que é a primeira que a gente nunca esquece, foi com relação a um corte de luz que teve numa unidade da educação. Nossa, eu vim aqui para declarar, para denunciar que tinha havido o corte. Eu achei que na época não era nem... Não era nem o renúncio de uma crise econômica que viria aí, não, mas eu achei que fosse algum desleixo administrativo. Isso foi em 2000, final de 2014. Daí foi só reclamação, que estava tendo um desgoverno, que estava tendo falta de foco no uso do dinheiro público. Outro prenúncio que nós vimos que estava acontecendo, que já ia ter muito problema, foi com relação ao quinto escolar, que eu fui a primeira a ser chamada pelo pessoal das papelarias daqui da cidade, com relação à licitação. Quando nós viemos, tivemos a denúncia do tablet, dos tablets que estavam... Veio a propaganda, gastou-se muito em propaganda, que é a escola interativa, a primeira da América Latina, que seria o melhor dos mundos na área da educação. Aí começou os pais alunos reclamando que os tablets tinham sido distribuídos, que já estavam em manutenção, que estavam demorando seis, sete meses para retornarem. Aí nós corremos atrás das denúncias do tablet. Com certeza a saúde é uma das suas bandeiras, tanto é que uma atuação relevante nesse período foi como relatora da Comissão Permanente. E falando de Comissão Permanente, também como presidente da Comissão dos Servidores Públicos e do Meio Ambiente. Eu acho que é o importante dos servidores públicos, primeiro que nós já estávamos também, desde o começo, denunciando as perseguições políticas que estavam acontecendo com os funcionários, funcionários de muita especialização, muitos gabaritados foram transferidos compulsoriamente nas suas secretarias para ficar abandonados mesmo. pois as condições de trabalho, muitas vezes denunciando aí que começou a faltar café, papel higiênico, os funcionários com copinho para tomar água, às vezes era o copinho, às vezes a própria água. Então os funcionários sempre, nesses quatro anos, foram muito, muito, muito largados no segundo plano. E para sacramentar tudo isso ainda veio a denúncia do débito do Instituto. O repasse da parte patronal para o Instituto começou a atrasar, começou a chegar sem o reajuste, sem os juros. Então nós começamos a pesquisar isso e chegamos aí numa conclusão meio calamitosa, de calamidade mesmo. 83 milhões que está o débito da Prefeitura com relação ao Instituto até começo de novembro. E eu acho que tudo isso foi um prejuízo muito grande, que até refletiu, porque os funcionários refletiam no resultado das eleições, porque os funcionários sempre foram muito... 16 anos do PSDB, então eles queriam mudar, mas quando eles viram o jeito que eles estavam sendo tratados, com o desrespeito que eles estavam sendo tratados, eles também tiveram um papel importante nessa eleição. O sindicato também acho que ficou um pouquinho a desejar, porque estava atrelado com o governo. Então eu acho que nós... Eu indico que foi de nós, eu falo sempre de nós, porque os outros vereadores também tiveram uma participação importante nesse processo de denúncia em prol do funcionário. Vereadora, e um projeto bem recente, né? É esse que diz respeito ao início da operação do Uber na cidade. É, eu fui procurada pelos taxistas para falar sobre esse projeto, eu achei justas as reivindicações deles, porque eles têm uma série de exigências que eu acho que o Uber também tem que ter. Dar segurança para o usuário, pagar o seu seguro, ter seu atestado de antecedentes, ter boas condições do veículo. Estou aceitando sugestões, estou aceitando as críticas, se tiver críticas, as críticas já estão aí no ar, mas se tiver sugestões também estou aceitando. É um processo aberto, transparente, que não está favorecendo o taxista, está simplesmente igualando uma exigência de um serviço para o outro serviço. E eu acho que não dá para fugir da lei, não dá para... Não sou contra o Uber, sou a favor da segurança do usuário. Se o Uber fizer uma boa... tiver um bom serviço, com preço melhor, logicamente que vai lucrar na cidade, logicamente que outros serviços públicos de transporte vão ter que repensar as velhas práticas, vão ter que melhorar. Eu acho que é isso que é importante. É um mercado livre para melhorar o serviço para a população. Quem sai ganhando com isso é a população. E olhando para frente, os próximos quatro anos, o foco vai continuar sendo saúde, funcionalismo e a região de Eugênio de Mello? Com certeza. A região de Eugênio de Mello já faz parte da minha história. Eu acho que essa votação é resultado disso, é resultado de um trabalho. E eu acho que tem que reconhecer o trabalho também da minha equipe, aproveitar a oportunidade, porque foi bravo para a gente. Foi muito bom, foi um resultado maravilhoso, mas a gente teve que trabalhar muito no varejo mesmo, entendeu? No varejo, trabalhar muito com o Ministério Público, que as coisas começaram a chegar a um ponto que só na justiça mesmo, que o cidadão ia conseguir fazer uma cirurgia, receber o medicamento, porque foi perdendo o controle, foi se deteriorando o serviço público, principalmente na área de saúde, de tal jeito, que não adiantava mais requerimento, não, não adiantava. Então, vai para o Ministério Público, correr atrás dos seus direitos. E nisso nós fomos um vetor de informação para o cidadão, como ele correr atrás dos seus direitos. Porque, na verdade, tem muitos direitos, mas, infelizmente, a população não tem acesso, o Poder Público também não tem interesse em divulgar os direitos do cidadão, porque quanto mais o cidadão sabe dos seus direitos, mais ele vai procurar o Poder Público e mais vai exigir. O meu gabinete, meus assessores, acho que nós fizemos um papel muito importante de mostrar o caminho das pedras. Isso aí que é o mais fundo. Isso já tinha mesmo comigo, já vinha fazendo há muito tempo, porque eu não quero o leitor dependendo de mim, eu quero o leitor sabendo dos seus direitos, porque a dependência não é boa nem para mim e nem para o leitor. Então, eu acho que é como diz, né, o saber liberta. Vereadora, obrigada por essa entrevista, por vir aqui no nosso estúdio. A gente vai encerrando. Até a próxima. E você está em busca de emprego aqui em São José? Então, confira as vagas de emprego disponíveis no PAT. É a nossa agenda de serviços. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para ajudante de cozinha, assistente de RH, assistente de tesouraria, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, balconista de lanchonete, chapeiro, contador e padeiro. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Nós vamos mostrar para você que não são só os vereadores e a prefeitura que podem propor projetos de lei. A população também pode participar. E ainda, conheça o programa Vizinhança Solidária, maneira de incentivar a segurança preventiva nos bairros de São José. É no próximo bloco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. O programa Vizinhança Solidária tem o objetivo de incentivar a cultura da segurança preventiva nos bairros da cidade, uma maneira de estimular a interação entre os vizinhos e evitar possíveis furtos e roubos. O projeto de lei que cria o programa foi aprovado na Câmara. Confira. Afim de diminuir a violência nos bairros, a Câmara aprovou o projeto de lei que cria no município o programa Vizinhança Solidária. De autoria do vereador Fernando Petit, da Farmácia Comunitária, o projeto tem como objetivo incentivar a participação da população na segurança da cidade. A ideia é criar uma rede entre os vizinhos para prevenir furtos e roubos nas casas, de modo que a comunidade ajude a vigiar os arredores e acione a polícia quando algo suspeito for identificado. O programa será administrado em conjunto com o Conselho Comunitário de Segurança de cada região do município, pelas Polícias Militar e Civil, por representantes das Associações de Moradores do Bairro ou Sociedade Amigos do Bairro e pela Guarda Civil Municipal. Vamos agora saber como fica o tempo na tarde desta terça e também na quarta-feira. A tarde desta terça-feira permanece nublada com possibilidade de chuva a qualquer hora. A máxima chega aos 25 graus, mínima 22. Amanhã o céu continua encoberto, com chance de chuva em algumas áreas. A máxima alcança os 23 graus, mínima 16. Apresentar projetos de lei não é atividade exclusiva dos vereadores, não. Você sabia que qualquer cidadão pode propor projetos de lei? É o que chamamos de projetos de iniciativa popular. Uma forma de estimular a participação da população nas decisões da cidade. E nós preparamos uma matéria para que você possa saber de que forma pode participar. Muitas das decisões do nosso dia a dia são fruto das discussões que acontecem na Câmara Municipal. A partir de projetos de lei apresentados e votados pelos vereadores, as normas e regras da cidade são definidas, como por exemplo, a regulamentação de vários serviços, como saúde, transporte e educação. Mas você sabia que essa função não é exclusiva dos vereadores? Qualquer cidadão pode propor uma lei, seja ela federal, estadual ou municipal, o que chamamos de projeto de lei de iniciativa popular. É uma forma de garantir que a voz da comunidade vai ser ouvida na Câmara. Em nível municipal, a exigência é que 1% do total de eleitores da cidade assine a documentação para validar o projeto, o que representa em São José dos Campos cerca de 5 mil assinaturas. É importante que o projeto siga as regras da legislação para poder ser analisado pelos vereadores e, consequentemente, votado. E a Câmara de São José tem uma comissão permanente com o objetivo de estimular a participação popular na formulação de projetos de lei. É a Comissão de Legislação Participativa, formada pelos vereadores Fernando Petite, Luiz Mota e Robertinho da Padaria. Vale lembrar ainda que o cidadão também pode levar um projeto diretamente para os vereadores, como sugestão para apresentá-lo em plenário. E o Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia, tenha uma ótima tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho